Olá, o deputado doutor Iglesias participou do seminário Conservadorismo na Política Brasileira e Maranhense, realizado no auditório Fernando Falcão. De acordo com o parlamentar, o debate foi importante, uma vez que a diversidade e pluralidade são princípios democráticos diretamente associados à liberdade de expressão. E com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância do cuidado com a saúde, em alusão ao outubro rosa, o deputado Carlos Lula realizou uma ação social voltada para as mulheres da área do Itaquibacanga. A iniciativa que aconteceu no Estaleiro Escola contou com café da manhã e uma roda de conversa sobre a saúde da mulher, além de consultas com o clínico geral. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.